O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, estamos mais uma vez juntos através do programa Encontro com Cristo que ajuda você todos os dias a ter esta experiência de Deus derramando graças em sua vida como nós vemos aqui no testemunho do nosso amigo Belmiro Aparecido Severino de Rio Claro ele nos diz que desde 2007 sentia dores na mão direita mal conseguia escrever e através da água benta e das orações do nosso programa está completamente curado você tem também um testemunho como este nosso amigo mande para nós através de carta Padre Alberto, caixa postal 32, CEP 06850, traço 970, Itapecerica da Serra, São Paulo ou através do e-mail padrealberto, arroba, encontrocomcristo.org.br e assim muitos estarão sendo ajudados pelo seu testemunho meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo São João Bosco nos diz mesmo que muitos nos abandonem, importa pouco é Deus que deve nos ajudar e é nesta experiência que nós vamos pedir ao Espírito Santo que seja o nosso Consolador Vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Todos os dias estamos expostos aos mais diferentes problemas E em certos momentos as dificuldades se tornam tão fortes que surge a impressão de que a luta é em vão Aí entra em cena a sensação de que ninguém está conosco Nestas horas é importante lembrar que Deus está sempre conosco Nunca nos abandona E o mais importante Ele quer cuidar de nós Em Isaías no capítulo 49 versículo 15 está escrito Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse Eu não te esqueceria nunca Estas palavras fortes e belas são a confissão do infinito amor de Deus por nós De nada adianta ficar lamentando as coisas ruins O que vale é olhar para Deus e dizer Senhor, socorre-me Não se trata de um simples pedido E sim da certeza de que todo o auxílio vem do alto Somente encontraremos a bênção quando tivermos a coragem de entregar a Deus os nossos problemas Ele agirá na medida da nossa confiança em seu poder e entrega ao seu amor A nossa parte é não ficar de braços cruzados Mas reagir Temos que dizer Não vou me entregar Afinal, Deus está comigo Faça isto agora E tenha a grande certeza Deus está com você E Deus estará te acompanhando durante todo este dia No final do programa Vou abençoar você E também a água Mas agora Preste atenção Nestes meus recadinhos Você é agradecido pelas bênçãos recebidas em nosso programa? É devoto de Jesus misericordioso de Nossa Senhora dos Prazeres? Você é meu convidado especial Para o nosso louvor de aniversário do programa Será um grande dia de pregação, louvor, cura e milagres Venha, traga a sua família Organize a sua caravana Demonstre o seu amor pelo nosso programa Venha receber uma bênção Eu estarei pregando e teremos a participação da Delizete Filha da Tia Laura Fazendo a oração de cura Estou convidando-os para estar conosco 16 de setembro No louvor Encontro com Cristo Marque este dia 16 de setembro Das 8 às 17 horas Ginásio coberto Do hotel Deu Verde Em Itapecerica da Serra E é muito fácil chegar Você que vem pela Anchieta Anhanguera Bandeirantes Castelo Branco Imigrantes O Raposo Tavares Venha pelo Rodoanel Mário Covas E entre na BR-116 Regis Pittencourt E siga as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade Você terá todas as indicações Eu preciso de um instante da sua atenção O programa Encontro com Cristo Tem ajudado você Agora o programa Encontro com Cristo Precisa de você Estamos no ar Graças a você colaborador fiel Que todo mês nos ajuda com quanto pode Obrigado Em nome de Jesus misericordioso Entre para a nossa família de devotos Você nos ajuda com quanto pode Todos os meses Para receber a minha carta com o boleto E contribuir em qualquer banco Casas lotéricas Ou optar pelo débito automático Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Clique em faça a sua doação Muito obrigado pela sua colaboração A bênção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Quero convidar você para se colocar comigo Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Colocando os pedidos que você me enviou E também pedindo a bênção Para o trabalho Negócios Aposentadoria Estudo Se puder Levante as suas mãos Com as palmas Voltadas para o céu E oremos Jesus misericordioso Abençoa estas mãos de criança Jovens Adultos Idosos Para que através do estudo Trabalho E outros meios Tenham sempre O sustento Para as suas vidas Tudo o que tocarem Se transforme Em bênção abundante Amém E agora Vamos também entrar Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém É maravilhoso A gente estar Junto a fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que você virá Também visitar Para rezar Aqui Junto A Mãe De Jesus Nós vamos pedir Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe A água Para que os teus Negócios Trabalho Estudo Aposentadoria Possam trazer Sempre para você A verdadeira Prosperidade Deus maravilhoso E Deus bendito Eu quero estender As minhas mãos E em nome de Jesus Pedir Que esta água Possa trazer Para todos os teus Filhos A bênção Para que jamais Falte O necessário Para as suas vidas Sim Ó Deus Que esta água Abençoe O estudo O trabalho Os negócios E a aposentadoria Trazendo A todos A certeza Dos teus cuidados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco desta água E creia no poder de Deus Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Este é o livro Mensagens Encontro com Cristo Um livro para inspirar E animar A sua vida E fortalecer A sua fé Nele você encontrará As mensagens que tem ajudado você Através do nosso programa Um livro para quem ama o programa Encontro com Cristo E deseja colher bençãos Adquira nas melhores livrarias Perto de você Ou de segunda a sexta-feira Ligue para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou através do nosso site www.encontrocomcristo.org.br Mensagens Encontro com Cristo Escrito para você Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido de oração Owar no nacional O Drago O 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 Legenda Adriana Zanotto